Tô apaixonado, fiquei louco, paixão é pouco, paixão é pouco Que que essa mulher fez com esse pobre caboclo, paixão é pouco, paixão é pouco Ela é bonita e charmosa assim no ponto, quando a vejo fico tonto, tremo todo de paixão Acho que estou com os quatro pneus arriados, ou quem sabe apaixonado, ai meu Deus que confusão Essa menina é a flor da laranjeira, eita menina brejeira, um encanto de mulher Ela é a nora que a minha mãe sonhou, tô morrendo de amor, faço o que ela quiser Tô apaixonado, fiquei louco, paixão é pouco, paixão é pouco Que que essa mulher fez com esse pobre caboclo, paixão é pouco, paixão é pouco Tô apaixonado, fiquei louco, paixão é pouco, paixão é pouco Que que essa mulher fez com esse pobre caboclo, paixão é pouco, paixão é pouco Ela é bonita e charmosa assim no ponto, quando a vejo fico tonto, tremo todo de paixão Acho que estou com os quatro pneus arriados, ou quem sabe apaixonado, ai meu Deus que confusão Essa menina é a flor da laranjeira, eita menina brejeira, um encanto de mulher Ela é a nora que a minha mãe sonhou, tô morrendo de amor, faço o que ela quiser Tô apaixonado, fiquei louco, paixão é pouco, paixão é pouco Que que essa mulher fez com esse pobre caboclo, paixão é pouco, paixão é pouco